O projeto de extensão voltado ao público feminino já teve início o período de inscrição. Esse projeto vai ter como coordenador o Danilo Gonçalves, que é aqui do Instituto Federal Campus Fronteiro Oeste. Danilo, um curso voltado para a gastronomia, tendo como público o público feminino. E aí, como é que será esse curso oferecido aqui pelo Instituto? Boa tarde a todos. O nosso projeto é mais ou menos o seguinte. Ele é um edital que a reitoria lançou para mulheres em estado de vulnerabilidade. O que são mulheres em estado de vulnerabilidade? São mulheres desempregadas, mulheres que estão recebendo seguro-desemprego, recebem moça-família e por aí que precisam de uma renda a mais. Então esse projeto vem com aulas de culinária e administração para essas mulheres aprenderem a confeccionar, criar o produto e também vender esse produto. Temperos da inclusão social, como é que será desenvolvido? Então, as aulas serão aqui no Instituto Federal aos sábados e domingos, sábado à tarde e domingo pela manhã. As aulas de culinária vão ser a cada 15 dias, correto? E nesse intervalo dos 15 dias, a gente vai produzir os produtos e vai vender na feira municipal. As inscrições já começaram, vão até o dia 1º, lembrando que são apenas 20 mulheres contempladas nesse projeto. O projeto tem 4 meses, correto? Então, no primeiro mês as mulheres vão aprender a fazer biscoito, o segundo mês salgados, o terceiro mês vai ser para bolos recheados e o último mês vai ser para pães, roscas e por aí vai. Haverá algum custo na inscrição? Totalmente gratuita a inscrição, as aulas são aqui no Instituto Federal, gratuitamente também, vocês não precisam pagar nada. E os ingredientes também são custeados pelo Instituto Federal. Então, é uma grande oportunidade para uma renda extra na família, né? Agora, a partir da confecção, a venda na feira, como é que será o rateio desta renda? Então, a gente vai vender, no caso, né? Vai levar para a comunidade conhecer o Instituto Federal, conhecer os sabores da inclusão social, né? E essa renda a gente vai referter em ingredientes mesmo, ou para as alunas, para que sirvam como um incentivo para elas, né? O projeto se inicia no dia 4, né? Dia 4 a gente vai fazer uma grande acolhida aqui com as alunas, vai ter aula de administração já no dia 5, correto? E aí, vai ser aqui no Instituto Federal, como é que vai funcionar? As aulas só no final de semana, de manhã e à tarde, correto? Agora, Danilo, eu sei que você coordena a quadrilha. Agora, culinária, você que vai ser o instrutor? Não, a minha mãe, ela vai estar vindo de Cuiabá para ministrar essas aulas de culinária. As aulas de administração ficam por parte da professora Aline, aqui do nosso Instituto Federal, correto? Só reforçando, 20 vagas. Aonde que faz a inscrição? Lá no site do Instituto Federal. Do lado direito, na hora que vocês entrarem no site do Instituto, vocês vão ver lá a janelinha Temperos da Inclusão Social. Cliquem naquela janelinha, vai abrir um questionário. Só preencher aquele questionário, a gente vai estar entrando em contato com vocês, beleza? Quem não souber, o site é plc.ifmt.edu.br. Qualquer coisa, só dá um Google, ifmt.campus.lacerda.